Nos dias 3 e 6 de agosto, irão acontecer audiências públicas no Supremo Tribunal Federal para discutir sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Esse evento, essa audiência pública, propiciou mobilização no país inteiro. Entre elas, uma aqui em Curitiba. O Nem Presa, Nem Morta, acontece aqui no prédio histórico da UFPR no dia 3, na sexta-feira. Nós estamos aqui com a Ana Carolina Dortora, que faz parte da organização do evento. E eu queria perguntar, a pauta da descriminalização do aborto voltou no STF e também na sociedade. Qual a importância dos atos que vão acontecer? Esses atos têm uma importância enorme para a vida das mulheres, né? Porque a gente tem uma questão moral no Brasil e tabu de não discutir a questão do aborto, que é uma questão de direito reprodutivo. Então, essa audiência que vai acontecer em Brasília, ela vai mostrar como a criminalização do aborto no Brasil é inconstitucional. Ela fere princípios constitucionais, como o direito à vida, o direito à saúde. Então, esse ato que a Frente Feminista, que várias organizações feministas estão puxando aqui em Curitiba e que serão atos pelo Brasil todo, eles vêm para trazer essa pauta para a sociedade, para que a gente comece a discutir sobre os direitos reprodutivos e sobre o malefício que é a criminalização do aborto no Brasil. Porque, afinal de contas, as mulheres abortam. A cada dois dias, uma mulher morre em decorrência de aborto e de aborto ilegal. Então, o fato é que as mulheres fazem aborto e a gente precisa discutir isso. E como vai funcionar o ato aqui na sexta-feira? Tem uma programação que também tem a transmissão da audiência pública ao vivo. Então, vai ter a transmissão da audiência, durante o dia, a audiência começa às 8 horas, vai ter um telão aqui na frente do prédio histórico da UFPR e, a partir das 6 horas, vai ter o ato em si pela descriminalização. E aí vão ter eventos culturais, algumas pessoas vão fazer fala, pessoas do movimento feminista. Toda a cidade está convidada, Curitiba toda está convidada e também região metropolitana para entender melhor como é que funciona, o que está acontecendo, o que o movimento feminista está reivindicando. É importante lembrar, né? É para todo mundo, pode vir todo mundo durante o dia. Todo mundo que tem interesse, todo mundo que se preocupa com a vida das mulheres está convidado para esse dia. Muito obrigada, Ana. E se você quiser saber mais sobre a programação ou também sobre até aprender um pouquinho mais, se informar um pouquinho mais sobre o caso, você pode procurar pelas redes sociais o 8M Curitiba e região. Ali vai ter todas as informações. Larissa Abrão para a UFPR Notícias.